É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um game. Dessa vez, o recém-lançado no Playstation 4 e Playstation 5, Vampire Hunters. Se trata de um jogo naquela pegada Vampire Survivors, ele se propõe a ser um Vampire Survivors em primeira pessoa. Isso mesmo, o jogo tem aquela pegada frenética de Doom, entre outros jogos de FPS. Contudo, nessa ideia de hordas gigantescas e você ter que ir aprimorando direto o seu personagem para poder conseguir alcançar o objetivo. A proposta do jogo me chamou muita atenção e inclusive no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está com um descontinho ali. Já não é um jogo muito caro, mas está com um descontinho para assinantes da PlayStation. Então eu fiz questão de gravar ele de imediato. Solicitei uma aqui, o estúdio concedeu gratuitamente, aqui eu agradeço a oportunidade. Ele também saiu para PC e outras plataformas. Então se curte esse tipo de conteúdo que traga os jogos diferentes para vocês, vai deixando o like e vamos nessa conferir Vampire Hunters. E beleza, nós temos aqui o mapa para escolher. Começamos só com um aberto, no mesmo estilo do Vampire Survivors. Constelações, que eu não sei exatamente o que é, mas devem ser aprimoramentos. Tem o nosso nível lá em cima, estamos no nível 1. Personagem, esse daqui diferente do outro, pelo que eu andei olhando, você tem árvore de habilidades por personagem. O que é interessante, parece que cada personagem tem a sua árvore de habilidades e as suas melhorias permanentes. Eu não sei se essas melhorias permanentes ficam para todos os personagens, como funciona exatamente. Mas tem essa questão aqui embaixo, que me parece ser diferente de cada personagem. Não tenho ainda a certeza, nós vamos descobrir daqui a pouquinho. Pode até ser que seja a mesma, mas acho pouco provável. Cada personagem tem o seu estilo. Vamos abrir vários personagens ainda. Temos artefatos, que também vão ser desbloqueados. E armas, né? Temos armas de cada personagem separadamente também. Interessante, eu vou começar aqui com o Scout mesmo. Temos o Berserker e a Paladina. Vou com o primeirão. E vamos nessa, vamos jogar o game para ver como é que está. Ok, temos ali um triângulo para apertar. O tiro é automático para mirar. Não é aquele estilo mesmo do Vampire Survivors, né? Você coleta as paradinhas azuis para ganhar XP. Arma, turbidão luminoso. Escopeta primária. Submetralhadora seria um upgrade. E o lançador. Esse daqui, pelo jeito, eu estou com um de sorte ali para ir direto para o 2, né? Vou nesse. E ele vai atirando sozinho com todas as armas. Passiva de controle em área. Mais perfurante, mais dano. É tipo o espinafre lá do Vampire Survivors, né? Bolsa de couro, mais um de munição em todas as armas. Interessante. Mais velocidade e mais sorte. Eu vou nesse daqui, que me parece ser mais dano. Não tenho certeza, mas parece que é isso. Olha que cara muito frenético, hein? Vai ser da hora. Nevasca. Vamos colocar mais uma arma. E até ela vai ficar lotada de armas, né? A primeira run, geralmente, é muito difícil. Quem já jogou Vampire Survivors, está ligado que geralmente são 30 minutos, né? Para você sobreviver. Depois ir fazendo aprimoramentos. Arma secundária, um martelador. Passiva, perfurante, mais dano também. Interessante. Eu acho que eu vou de passiva aqui, hein? É legal que tem armas melee, tem armas... O que é jeito aqui? Opa! Ah, esse aqui deu mais XP, hein? Mais coisa. Tá, posso culpar a Nevasca. Pegar mais uma submetralhadora. Portador da luz, que é da Paladina. É a pistola elemental. Cara, eu vou... Pegar essa elemental. Para a gente ir conhecendo as armas, né? Aqui, sempre que vem esse espinafrezinho, não tem jeito, né? Acho que eu vou nele, hein? A X pula, que não tem no Vampire Survivors, né? Porque o mapa é todo por cima. Inclusive, eu estou atualmente jogando muito Vampire Survivors. Tanto no PC, peguei no Playstation também. No Android é de graça, né? O Vampire Survivors. Mas eu não consigo jogar muito em celular, não. Lança chamas. Cara, eu estou ficando cheio das armas aqui, hein? Para quem está acostumado com a temática, né? Opa, tem um baú lá em cima. É bem de boa a ideia do jogo, né? Gostei para caramba, tá? Gostei para caramba até agora. Está piscando e deve sumir. Tá, temos a Crucibesta. Lança chamas. Submetralhador Florácida. Vamos de Florácida. Nossa, já caí ganhando mais vida. Mais nível, quer dizer vida, não. E para quem não conhece essa pegada de jogo, a ideia do Rugelike é você vai fazer uma run. Vai morrer, lógico que vai. Depois de você perder, você vai comprar aprimoramentos. Vai ficar voltando no jogo, né? São bons jogos para passatempo. Eu não sei como é a platina do jogo, mas vamos dar uma olhadinha também. Lembrando que assim, para quem gosta desse estilo de jogo, cara, é um passatempo legal. E costuma ser muito gratificante o jogo, né? Tem invençador de faca. Tinha uma serra elétrica ali que eu fiquei tentado a pegar. Aí eu vou... Cara, eu vou dar uma olhadinha. Dá para ter arma para caramba, né? Muita coisa aqui. Eu queria pegar um pouco desse XP. Tá. Agora pegamos um taco aqui para bater melee também. Aí ele bate e fica vermelho. Mas ele fica vermelho e ele retorna? Ou ele fica vermelho porque usou? Acabou, né? Mais um baú. Ah, ele retorna lá. As armas militam ali em cima. Acho que tem tipo um time, né? Para usar. Lançador de controle em área. Interessante, hein? Enfim, no Vampire Survivors, por exemplo, eles fizeram várias collabs, né? Então você tem várias fases temáticas e tal. Acredito que aqui devem de ter algumas também, né? Peel Gun. Nossa. Pusto. Ficar de olho atrás porque às vezes pinta... Mano, é gratificante demais o jogo. Está doido. Só passou três minutos e olha como é que já está. Os bichos vão ficando cada vez mais fortes. Mesma proposta lá do... Do outro, né? Eu não imaginei que seria... Um jogo que ficaria tão bem feito em primeira pessoa, né? Ficar um baú ali no meio da galera fica difícil, hein? Nossa. Ah, mais um nível. Opa, esculpei um rei ou um boss. Pegar o baú. Arma de alho. Submetral do turbilhão. Dá para melhorar bastante, né? Ah, o boss está ali, ó. Dá para a gente ver. Ih, ali. Ele lá embaixo, ó. Nossa, mas ele nem sofre dano quase, né? Não. Está louco, cara. E é bom que você controla praticamente com a mão, né? A outra você só direciona aqui. Ah, a gente está bem pela primeira vez, eu acho, né? Nossa, o que é aquilo ali? Pachou. Eu não sei se estou fazendo o up correto, né? É a primeira vez que eu estou jogando o jogo. Porque o jogo não é nada muito fácil, não. É bem frenético, né? Vai, bicho. Começou a vir uns bichos muito grandes, né? Está mais um nível. Vamos upar a Florácida. Que é em área, né? Mano, se esse bicho bater, ele deve arrancar muito. Dedo de demônio. É uma relíquia. Esse aqui tem que bater por trás ali dele. Um baúzinho lá do outro lado, vamos tentar pegar. Cara, estou gostando pra caramba. Eu acho que é também porque eu estou vivendo esse momento do Vampire Survivors, né? Que eu estou jogando. Sei que o jogo já saiu há bastante tempo. Mas eu não tinha jogado ainda e fui jogar agora. Então, acho que... Meio que deixa a gente também mais hypado. Peguei mais munição. Lá em cima, né? Então, a gente já vai sumir, né? Ele está piscando muito rápido. A musiquinha fica em loop, né? Incomoda um pouquinho. O mapa é bem amplo esse mapa, tá? Para o primeiro mapa... Tem como você escapar para bastantes locais, né? Esse do escudão é bem enjoado, hein? Nossa! Não, estou me encurralando aqui, né? Posso dar esse mole. Estou com 10 de vida. Podia ter pulado, né? Mas já estou satisfeito para a primeira run aqui. Eu acho que fui bem de boa, né? Fui bem mesmo. Ali acho que é vida, hein? Ok, 36 de vida. Não é muito, mas ajuda, né? Fala, boss. Uma gosma, né? Bem louco. É, eu acho que eu fui meio fominha nessa aqui, né? Talvez nem devesse ter ido pegar, mas... Aqui aumenta o range, né? Aumenta o otaku. Coletar um pouco de... XP. Aqui atrás não vem ninguém, né? Não por enquanto. Opa, o que é isso? Vou apertar o triângulo para ver. Fica mais forte, né? Lascou um pouquinho, hein? Vamos dar aquela volta. Fica essa fantasma aí, o Geleia. Aqui eu estou em um lugar que vem dos dois lados. É um pouquinho ruim. Começam uns bichos que voam também. Ela está quase, né? Ela veio atrás de mim ali. Cadê ela? Está aqui. Aquela a gente vai matar, hein? Matamos. Ah, pegamos um baú e ganhamos um troféu, hein? Ai, caramba. Ah, tem XP na fase inteira, né? Que eu não consegui coletar. A única vez que essa gosma passou, fica lento, né? Para você andar. Estou muito enrascado. Fica mais XP. De munição. Esses caras do escudo, eles são bem enjoados. Tentar coletar um pouco desse XP. Fica mais forte ainda. Ok, deu uma limpada aqui. Deu uma limpada aqui, boa. Aquela slime para a gente dar uma... Arrebentada nela. Ele me dá um cara desses caras de escudo também, que eles estão perturbando, né? Ok, tá? 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 Deve ter também, igual no Vampire Survivors, onde você coloca um modo, essa habilidade sendo escolhida automaticamente, né? Tem gente que prefere. Eu, particularmente, gosto de ir escolhendo os meus equipamentos, né? Estamos sobrevivendo até além do que eu esperava, em 11 minutos. Esse sistema do mapa ser aberto, né? Você pode pular e tal. Facilita muito. É que a gente morre, vai ganhar vários pontos, né? Que eu imagino que vão nos auxiliar a poder equipar mais coisas e tal. Bem legal, né? Nova arma desbloqueada. Nova constelação. Tá? Mais armas. Novo mapa, bom. Muita coisa, né? E o legal desses jogos é exatamente isso. Você ir abrindo mais coisas, né? Nós temos agora aqui mais um mapa. Uma necrópole. Constelação. A gente agora tem duas. Olha que legal. Posso equipar. Uma você ganha mais 100 de pontuação, 100%. E você começa com uma arma em cada mão também. Pode escolher, né? Equipar as duas. Não sei se fica as duas mesmo. Habilidade. Nós temos novas também. A habilidade fica em todos os personagens. Não, aqui não. Tá vendo? Ele tá zerado. Agora, se eu tiver no outro personagem, eu acho que a gente consegue upar. Vamos botar lá no outro personagem pra ver. No scout, por exemplo, a gente tá nível 8 já. Então, a gente consegue aprimorar a árvore de habilidade dele. Imagino que tem que primeiro pegar aqui. E aí, a gente vai upando. Melhoria, aumenta a velocidade de recarga. Interessante. Artefato, mais munição. Legal. Aumento o tempo de invencibilidade. Não me interessa tanto. Tempo de combo. Esquiva também, por enquanto, não muito. Velocidade é bom. Puro duplo. Legal. Que é isso aqui? Mais um de velocidade. Forte também não custa nada, né? Mas munição acabou, né? Não dá pra usar mais, não. Eu que tinha. Vou botar mais umzinho aqui. Tá show. Vamos dar uma olhada também. Não sei se também eram os mesmos pontos. Pra você utilizar nas permanentes, né? Talvez eram pra esses pontos mesmo. Artefatos. O que nós temos de artefatos aqui também? Vamos dar uma olhadinha. Agora nós temos alguns artefatos. Mais um de velocidade. Mais um de sorte. Mais um de munição. Mais um de tempo. Mais um de velocidade. Eu acho que é o suficiente por enquanto. E arma a gente pode começar com outras também, né? O que é interessante também. Que a gente abriu mais armas no game. Na verdade a gente só pode começar com essas mesmo, né? Acho que abriu mais armas pra você pegar durante a partida. Bem, vou colocar aqui mais uma partida. Mas não vou jogar ela toda. Só vou apresentar pra vocês rapidinho o novo mapa aí. E a gente vai encerrar. Acho que já deu pra dar uma olhadinha legal aqui no game. Vou olhar também os troféus. E a gente finaliza. O jogo é bem gostoso, cara. Bem gostoso mesmo. Me surpreendeu. Eu já começo com duas armas, olha. E muda também os inimigos, né? Legalzinho. Ah, gostei muito. Eu acho que também porque eu tô nessa pegada do Vampire Survivors. Mas eu quero saber aí a tua opinião. Gosta desse estilo de jogo também? Eu particularmente acho o jogo muito maneiro. Bonequinho de voodoo aqui. Geralmente a cada fase fica mais difícil, tá? O desafio aumenta e tal. O jogo é bem nessa pegada. Aumentou ali a gama de coisas também. Vamos dar uma volta rápida aqui no mapa. Pra gente dar uma conhecida nele. E a gente vai dar uma olhada nos troféus. E o bom desse jogo, tipo assim, se você perder, você não perdeu nada. Na verdade, você perdeu uma run e vai começar de novo. E assim vai, né? Eu gosto dessa pegada de jogo mais casual também. Imagino que ele tenha um online, né? Deve de ter. Se tiver um online bem legal também. Pra jogar. Vamos dar uma olhada nisso também. Tem algum menu que nos mostra isso. Pra gente dar uma olhadinha no mapa. Tem uma tirolesa aqui, ó. Dá pra tirar da tirolesa? Dá. Cara, que da hora. Bem da hora. Vamos dar uma olhada aqui nos troféus do game. E o jogo conta com 49 troféus. Por enquanto, ninguém ainda platinou o game. Em verdade, o jogo acabou de ser lançado ainda no Playstation, né? Tem aqui de alcançar nível, conseguir moedas. Preencher 50 entradas no modo clássico. Eliminar dois inimigos com um único tiro 100 vezes no modo clássico. Caçar. Caçar o Titã. Várias caças a serem realizadas que pouco foram feitas ainda, né? Tem que upar muita coisa. Vem ser o grande salão. Bem difícil, pelo jeito, né? Em 5 minutos ou menos. Ou seja, tem que conseguir vencer um estágio muito rápido. Como engenheiro, tem a todas as 4 torres ativas. Ou seja, o jogo tem vários personagens também, né? Adquirir uma única relíquia. Caçar um ovo de capa. Que esse aqui parece ser bem comum, né? Esse é raro, olha. Como o paladino tem a 90% de armadura em uma única partida. Ou seja, tem que conseguir sorte também de cair em um determinado item. Capturar 3 runas ao mesmo tempo em um determinado mapa, pelo jeito. Sobreviver 20 minutos não é tão difícil. Sobreviver 8 minutos em uma partida com as constelações de leão e touro. Ou seja, você tem que ter uma determinada constelação. É aquela parada também que quem quer platinar vai fazendo. Tem muito troféu, né? 49 troféus. Concluir todas as fases no modo clássico. Ainda pouca gente conseguiu. O jogo acabou de sair. Vencer com a constelação de óreo ativada deve ser uma das últimas. Por isso, talvez pouca gente conseguiu. Vencer com as constelações de touro e camaleão ativadas. Caçar pelo menos um de cada inimigo num chefe. Tem um aqui. Pouco também conseguiu, né? Coloque o último Ankh 5 segundos antes do fantasma aparecer. Esse aqui ninguém conseguiu, né? Caça o Conde usando a constelação de Hércules. Começando no castelo da Irmandade. Deve ser algo muito lá pra frente. Termine o mapa estando no nível 1 usando o nivelamento manual. Não sei nem como fazer isso. Aí tem aqui os das classes, né? Também ressuscitar 3 vezes na mesma partida e vencer. Alcançar uma pontuação bem alta aqui também. Alcançar nível. Caçar o Conde. Não tem nenhum troféu escondido, né? Até porque o jogo é praticamente de pontuações e de upgrades. Foi bem legal tudo que eu vi aqui do game. Mas bem, galera. O que você achou aí de Vampire Hunters? Eu particularmente gosto muito da temática. Estou aí bem interessado em dar mais uma jogadinha no game. Não consegui descobrir se ele tem ainda online. Eu acho que não. Mas o modo offline do game está bem interessante. Se curtiu o vídeo, cara. Não esquece de deixar aquele like. Sempre ajuda muito na divulgação do vídeo. O canal vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Valeu. Fui, galera. Fui, galera. Tchau, tchau.